Programa livre para todos os públicos. Começa mais um megafone. O que nós vamos ter nesse megafone de hoje, inédito, louco? Esse instrumento, antes que era feito para destruir, hoje é feito para esculpir, para dar vida àquilo que está morto. Bacana, né? Bonito? Gostou? Achou? É porque eu copiei esse texto da internet. Música Aí sim! Aí sim você vai ficar ligado aí que a gente volta já! É porque tem abertura, entendeu? Vem, bora! Põe! Sabe o seu livro maravilhoso? Esse livro aqui, ó. Segue esse programa. A massa tá embora. Vamos fazer coisa. Programa megafone... Começa o programa Megafone, esse programa maravilhoso que você gosta em casa, eu tenho certeza. Pra você que tá ligado na Docton TV, acompanhando a programação, muito bacana, né? Os programas aqui são muito bons, cara. Mas a gente não sabe, né? Será que o pessoal tem assistido a gente? Audiência? Vamos ver como é que tá a audiência desse programa, desse canal? Então vamos dar uma circulada pro Caratinga, vamos ver o que que tá rolando. Tô acostumado com populares, não tô acostumado. Tô acostumado com artista. Mas vamos lá, vamos dar uma chance pra Caratinga. Tá gravando, né? Mas é bom que eu aproveito também. Na hora que eu tô lá em casa é diferente. Já pode gravar, Bruno? Porque é o seguinte, cara. Saiu um negócio, né, cara? Povão, sentir esse calor aí, esse calor das pessoas é muito importante. Agora eu já mudo o discurso, entendeu? Eu adoro andar na rua. Vamos lá, atenção. Gravação, passagem. 3, 2, 1. Quase 3 anos de Docton TV. Essa Docton TV que surgiu. No intuito de levar aí uma programação diferente. Uma programação bacana. Diferenciado. Coisas... Pras pessoas, né? Pras pessoas, né? Pras pessoas aí, ó. O pessoal gosta da TV. Mas vamos ver se gosta mesmo. Tem que ficar falando, essas coisas, mas não sabe. Será que aquele rapaz que passou aqui, será que ele vê? Não sei não. TV a cabo. Tem que ver as pessoas que tem TV a cabo. Hoje em dia o cara tem Sky, né? Tem muitos concorrentes, né? Mas vamos ver. Vamos ver se as pessoas estão assistindo a Docton TV. Você assiste a Docton TV? Com certeza. Por quê? Porque a Docton TV é uma rede de televisão que nos traz informações de todos os níveis e satisfaz os meus interesses como profissional da educação e como cidadão. Você assiste a Docton TV? Assisto, sim. É muito boa. Você deve assistir o Tá Ligado, né? O Teleprograma, o Tá Juventude. Muito bacana. Verdade, concordo com o senhor. Com o senhor. Olha que legal. É muito complicado. Você escuta muitas verdades na rua. Muito complicado. Ó, muito bacana, viu? Obrigado pela sua audiência. Ah, de nada. Prazer todo meu. Você assiste a Docton TV? Assisto. Por quê que você assiste a Docton TV? Eu gosto daquele programa, tem uma informação, tem divulgação do trabalho da Docton, né? Então é muito importante pra caralhatinga. Então eu fico muito ligado na Docton. Pois é, você gosta da Docton TV, né? Eu acho legal essas coisas, cara. Você gosta do programa, do meu programa? Demais. Eu amo o seu programa, né? É por causa de você, entendeu? Aê! Você é bacana demais, velho. Valeu, valeu. Tá vendo? Docton TV, sucesso, não é? Em Caratinha e toda a região. Ah, e toda a região. Você assiste a Docton TV? Lógico. Por quê? Diferente. Pessoal inteligente. Pessoal inteligente, é complicado, né? Inteligente. Muito diferente, muito diferente. Só programação legal e aconselho. Vem mais. É isso aí. Docton TV. Você assiste a Docton TV? Assisto, assisto, sim. Por quê? Porque é uma televisão que veio para inovar, né? Caratinha. Caratinha estava precisando dessa nova televisão aí. Ah, e bacana, tá vendo? Está todo mundo achando isso. Estou gostando disso. Estou gostando do pessoal aqui. Bacana. Você assiste a Docton TV? Assisto muito. Gosto muito dos programas da Docton TV, Jafão. Por quê? Rapaz, a programação, por exemplo, é a sua mesmo. Eu acho massa, que mostra o pessoal de Caratinha, uns programas bacanas. E é gente nossa, da nossa gente mesmo. Gostei. Por quê que você assiste a Docton TV? Rapaz, eu acho um canal assim, além de ser da cidade aqui, né? Tem muita coisa, né? Que passa a notícia da cidade, galera que você conhece. Eu acho que é um canal assim, bem jovem, né? Para quem estuda também, para quem faz faculdade também. Passa muita informação bacana. Tem umas matérias bem legais também. Eu acho que é um canal aí que está bem atualizado. Bacana, tá vendo? Eu gosto dessas pessoas que assistem a Docton TV. Eu gosto. Eu sou mais inteligente, sei o que. E obviamente a Docton TV tem todos os públicos, né? Não faz distinção de público. Por exemplo, Zé Carlos. Você assiste a Docton TV? Não assiste a minha cidade e não tem. E era para ter. Por quê? Assim, onde você mora? Santa Rita de Minas. Santa Rita de Minas? Isso. Não tem. Mas você gosta da Docton TV? Gosto. Você ouve e fala bem? Ouve. Você ouve e fala bem? Ouve. Ah, então massa. Está aí o Zé Carlos. Docton TV é legal, né, Zé Carlos? É ótimo. Fio. É ótimo. Você é? É ótimo. Você é 12. Você assiste a Docton TV? Muito raramente. Bom. Mas assiste, né? Difícil. Difícil. Estão muito bem. Por quê? Não tem TV a cabo, não? Tem, não. Ah, então é isso. É só na casa dos outros. Entendi. Bom. Com certeza ela não viu esse comentário dela aí, não. Porque não tem TV a cabo em casa. Pessoal, não tem TV a cabo em casa. Para você que não tem TV a cabo em casa, que está vendo esse programa agora, pois é, cara. Liga para o Aníbal. Deve ter um pacote lá. Que só põe a Docton TV. Deve ter, pede isso para reclamar. E a gente precisa da sua audiência. Pessoal de Caratinga. Estou gostando muito de fazer o programa do TV a cabo. Mas eu queria que você também da Santa Cruz, não discriminando. Pessoal do Santo Antônio, não discriminando. O pessoal do Bairro das Graças. Eu queria que todo mundo assistisse esse programa. E a programação da Docton, que é feita com carinho para você. Alô, meu Santa Cruz! O pessoal do Santo Antônio... It's in time on the clock The party don't stop me